Kamaru Usman tem um novo compromisso para reafirmar sua superioridade na categoria. Neste sábado, dia 20, em Utah, Estados Unidos, o nigeriano enfrenta Leon Wads em sua sexta defesa de título, adversário que conhece muito bem. Contudo, mesmo com a vitória sobre o britânico no primeiro encontro, em 2015, T-Nigeriano Igtimari minimiza seu favoritismo para revanche e garante que leva o acerto de contas a sério. Usman reconhece o valor de Wads e faz questão de pregar respeito ao rival. Kamaru projeta que o novo duelo entre eles seja equilibrado. Vale lembrar que, em 2015, T-Nigeriano Igtimari superou o britânico por decisão unânime. De qualquer forma, o nigeriano segue confiante para o confronto, visto que permanece invicto no UFC e, por mais que elogie o hockey, crava que o desfecho vai ser o mesmo. Acho que tecnicamente estou melhor. Na primeira luta, não estava tão confortável em certas posições, mas agora me sinto bem confortável nelas. Não importa a área da luta. Ele é muito bom. Trabalhou muito. Ele está melhor na trocação. No grappling, o string mostrou isso nas lutas. Mas ela não me enfrentou. Veremos o quanto ele evoluiu quando lutar comigo. Acho que se ele fez o dever de casa, treinou e se preparou bem, o UFC e os fãs vão ver uma luta que nunca viram antes. Será incrível. Mas se ele não fez isso, será uma noite curta, porque fiz o meu trabalho, declarou o campeão do UFC. Invicto no UFC depois de 15 combates disputados e com 5 defesas de título realizadas com sucesso, Kamaru é classificado por parte da comunidade do MMA como um dos melhores lutadores da história do esporte, mas não deixa o sucesso lhe cegar. Kamaru Usman, de 35 anos, é um dos lutadores mais temidos do MMA. O nigeriano estreou pelo UFC em 2015, disputou 15 lutas e venceu todas. Em 2019, o atleta conquistou o título dos meio médios. Atualmente, Tino Nigeriano Itimaru se encontra no topo do ranking da categoria e no de peso por peso da organização. Seus principais triunfos foram sobre Kobe Covington, duas vezes, Demian Maia, Gilberto Durinho, Leon Guardes, Jorge Masvidal, duas vezes, Rafael dos Anjos, Cianstri Kland e Tiron Woodley. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo da luta. E aí